Do lixo ao luxo. O que você faz com as cascas de limão? Você joga aqui no lixo? Bora fazer esse desinfetante para banheiro com casca de limão que você jogaria fora? Vem comigo! Coloca no liquidificador casca de 4 limão e meio litro de água a temperatura ambiente. Bata por 2 minutos ou até deixar as cascas de limão bem tripuladas. Eu bati 1 minuto e meio e foi o suficiente. Agora nós vamos coar esse batido em uma peneirinha fina. Com a ajuda de uma colher eu vou fazer passar todo esse líquido e volto com vocês. Pronto, esse aqui eu elimino. Vou acrescentar uma colher de sopa bem cheia de sal. O sal ajuda na limpeza e também vai ajudar a conservar o limão para não deixar ele azedar. Eu compro bicarbonato no quilo em casa que vende produto de limpeza. Pago R$13,50 ao quilo. Acrescentar uma colher de sopa bem cheia de bicarbonato. Vou acrescentar uns pouco porque ele faz subir. Vou acrescentar uns pouco desse jeito e volto com vocês. Coloquei todo o bicarbonato e vou mexer uns 3 minutos para dissolver bem o sal e o bicarbonato. E volto com vocês. Mexi 3 minutos e vou acrescentar 100 ml de detergente. E 100 ml de álcool acima de 70 ml. O álcool vai ajudar a esterilizar e também ajuda a conservar o limão. Vocês viram que a gente colocou o bicarbonato e o sal. Então eu vou mexer por 5 minutos agora e volto com vocês. Mexi 5 minutos e vou acrescentar uma tampinha de lisoforme. Ele é opcional, mas ele vai potencializar e ajudar a conservar o limão. Vou mexer mais 2 minutos sem parar e volto com vocês. Aqui eu já mexi 2 minutos e eu vou engarrafar ele e volto com vocês. E olha que coisa mais linda que ficou. Feito com casca de limão que você jogaria fora. E eu vou com vocês lá no meu banheiro mostrar para vocês o quanto esse produto é perfeito. Com esse desinfetante você pode fazer uma limpeza a fundo aplicando produto e passando na bucha e depois água como eu estou fazendo. Aqui eu vou aplicar o desinfetante de limão por dentro, por fora, em todo o vaso sanitário. Como eu disse, você pode fazer uma limpeza a fundo com a bucha ou aplicando produto e só passando paninho. E aqui eu vou só retirar o produto com paninho para você ver que também funciona. Obrigada a você que ficou no vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho e clica na palavra todas. Beijo no seu coração e fica com Deus.